Vaca mole! No vídeo de hoje vou fazer um vaca mole, que muita gente conhece como guacamole, mas eu vi que muita gente entende como vaca mole. Nada mais é do que um abacate com algumas coisinhas para você comer com pãozinho ou com salgadinho Doritos ou com qualquer outra coisa que você queira. Essa receita é uma receita mexicana que vai ingredientes básicos como tomate, cebola, limão e fica no vídeo que tem um toque especial no final porque essa receita não é uma receita comum. Então eu vou colocar o meu avental e vou para cozinha cozinhar o meu vaca mole. Vou fazer meu vaca molezinho, que é uma jantinha leve. Vaca mole é uma jantinha leve, é uma refeição bem leve e bem nutritiva porque o abacate ou avocado é uma fruta com gordura boa. Então se você comer o abacate você vai estar comendo gordura boa para o seu corpinho. Então vou fazer agora um vaca mole para você. Deixa aqui nos comentários, já se inscreve no canal para não perder receitinhas. Tá bom? Vamos para o vídeo. Bom, aqui eu tenho o abacate, ele está maduro porque ele está escuro. Eu tenho picadinho aqui o vinagretezinho ó, que é cebola e tomate. E eu vou ter também limões que eu vou pegar aqui, aqui que está aqui no meu cantinho, mas eu tenho alguns limõezinhos aqui ó, que eu vou mostrar para vocês. Eu vou usar só um limão. Esse limão aqui que eu comprei é o limão rosa, eu gosto mais dele, porque ele é mais pequenininho, mas eu vou usar um ou dois desses daqui. Então a primeira coisa que eu vou fazer é pegar um abacate duro, é maduro, na verdade, para fazer a receita de vaca mole, rápido e simples. Ele tem que estar maduro, geralmente no supermercado eles separam os mais maduros, ó. vou pegar a colher, vou tirar, nem preciso tirar o caroço desse daqui e um prato aqui e vou colocar ele aqui. Essa daqui vai ser a base da nossa receita, tá? Do nosso creminho. Hum, vai ficar gostosinho. Pronto. Aí eu vou pegar a outra parte também, vou tirar aqui o caroço, né, do abacate. Abacate se você plantar ele dá, viu? Então ele é bem legalzinho. Como ele tá madurinho, ele já sai facinho da casca, ó, nem precisa descascar, nem nada. Aí eu vou pegar um garfo e vou amassar esse guacamole, esse abacate, né? Eu acho que aqui eu peguei uma... um recipiente muito grande. Ai, vou até tirar essa parte que tá mais próxima da casca. Um recipiente muito pequeno pra muito guacamole. Calma, gente, eu tô amassando aqui, eu não consigo pensar fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Tô um pouco larginha. Então eu vou quebrando ele assim, ó, pra ele ficar amassadinho, porque a ideia é ele ficar tipo de um creminho, sabe? Transformar esse... e picar mesmo assim no garfo, porque se você picar ele no mixer ou no... na batedeira ou no liquidificador, vai ficar muito mole e vai ficar líquido, vai perder a consistência que a gente quer. Então tem que ir ficando assim com um talher mesmo. Demora um pouquinho mais, mas não é tanto, né? Ah, também tem um detalhe muito importante, que é o sal. Aqui eu vou colocar um pouquinho de sal. E se você não comer no dia, ele vai soltar o sal, ele ajuda a soltar um pouquinho de água. Então é importante você comer meio que fresco essa... essa guacamole. Pronto, ó. Foi rapidinho, gente. Nem demorou tanto pra amassar, ó. Hum, gostosinho. Gostosíssimo. Agora eu vou colocar um pouquinho dessa misturinha aqui. E vou misturar. Ah, e o limão também, né, gente? Que é super importante. Eu vou usar esse espremedorzinho de limão, que é pra não cair a sementinha. O cheirinho desse limão, gente, é maravilhoso. E vou colocando o salzinho também. Olha que colorido, que bonito que fica. E eu vou colocando a cebolinha e o tomate. E aqui também tem... Chego verde. Hum, vou provar o sal. Está ótimo de sal e de limão. Você tem que ir colocando o sal e ir provando, tá? Ó. Prontinho. Geralmente, as pessoas comem isso com aquele salgadinho Doritos, né? Mas, eu vou até colocar aqui, porque o que eu vou comer agora... E depois eu vou guardar na geladeira. Aqui, ó. Eu, especificamente, na ocasião de hoje, vou usar esse pãozinho aqui, pinheirense. Que é um pãozinho que eu gosto bastante de comprar. Essa marca é sem conservantes, então... Ela é show de bola. Ó, esse daqui é com lemon pepper. É muito mais saudável pra você comer seu lacamole. Vamos ver como vai ficar. Aqui, ó. Hum. Muito bom. Bom. Então, aqui sobrou um pouco, né? O que que eu vou fazer com isso daqui? Deixar na geladeira. Mas eu vou ter que consumir ele, isso daqui, no máximo até amanhã. Então, pra não estragar nem nada, eu vou usar um papel filme. E vou tampar e vou deixar na geladeira. E eu já vou aproveitar essa embalagem aqui pra comer, pra não ter que lavar mais louça depois, né? Essa foi minha receitinha de hoje. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa nos comentários. Um beijo, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.